Nós estamos tentando gravar aqui um passarinho também, irmãos e amigos, o mundo inteiro, o ninho dele está aqui, a boca do bicho aqui, ele ontem, olha ele saindo da boca do bicho, olha lá que bonitinho, olha agora, avô, aí abre, mas fez muito barulho e levou. Viu, ele já está com o fiote lá dentro, e aí a gente está acompanhando o fiote aqui, ele choca aqui, vem de quando ele faz o ninho aqui, outra hora ele faz aqui, tá bom amigos do YouTube? O Dito está fazendo carinho para a cachorra, para a gorda, olha, essa aqui é a base, a cara de pitbull, porque a mãe era pitbull, só que Dito, cuidado, eu tenho que pôr veneno nela, olha como que ela está, solta ela no chão um pouco, senão ela vai te encher de pulga aí, eu pus o veneno de pulga nela, mas ela não está muito contente, agora nós estamos cavando um buraco aqui, olha, ela adora quando pega ela no chão, é, a gente está cavando um buraco aqui, deu numa pedra aqui, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não não danificar, não, para lá dá mais pedra ainda, mas tem que tomar cuidado para não bater no, na pitai, que ela já está brotando, olha, é o ferro está ali, olha, aí a gente vai, tem que furar aqui 70 centímetros para pôr o pau, e está ali, mas eu não quero que mexa nesse negócio de jeito nenhum, porque senão ela não vai para frente, aí tem um cano, não sei se tem o cano aí, por isso que, ó, bate mais para o lado de cá, Dito, porque aí no caso aqui parece que está mais livre, bem, agora, talvez é uma tampa que tem aí de coisa, aí eu fiz o pau aqui, parafusei aqui, ó, agora eu fui deixar, justo, dá o sol para me filmar, aí eu vou pôr um pneu ali em cima, igual eu vi no YouTube, né, a turma de planta pitai, também, mas ali acho que, Deus vê, aí aqui é a vista do, do, do terreno, né, ali eu vou podar com a máquina de cortar grama, tirar aqui, porque estava muito seco, porque não estava, agora vai entrar a primavera e vai brotar de novo as coisas, aí a gente quase, agora eu vi no, no TNA, é, Nunes, ele cria abelha, e é muito bom, o moleque é bom para criar abelha, eu assisto direto o canal dele, ele é muito bom, mas ele fez um apiário dele para matar grama, quem quiser matar, né, aí põe a água com sal, aí ele mostrou lá que, que acaba com a grama, então, quem quiser acabar, eu não quero, eu quero cortar a grama, para, para ela ficar sempre, senão vira um barro danado, né, mas ele pegou e pôs água com sal, acabou com a grama, ficou tudo, é, carpidinho, perto da, do apiário dele, então pode-se fazer isso, então aqui é o quintal, ficou limpinho, o dito de arroz, limpou aqui, ó, ficou bem legalzinho, agora, é, é, o quintal, hein, olha, o, 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 passa ainda a noite, pega as, as amoras e sai distribuindo no quintal também, ó, aqui é a horta da crau, ela tem que fazer aqui, ó, em cima, porque se eu não fazer aqui em cima, aí, ela faz aqui embaixo, aí vem aquela gorda, olha o que que fez no canteiro dela, regaçou o canteiro, cavucou tudo aqui, aí ela já, aí ela pegou até o moranguinho dela, aí ela plantou aqui no vasilhame, olha, já deu um moranguinho, ó, plantou nesse morango, aqui não foi nem uma semana, só uma muda, olha lá, tá vendo, aí então, é, aqui é o quintal do, do natal, lá em São Paulo era o quintal do reino, porque a gente reunia lá, no quintal ali, né, tinha 115 reunidos no quintal, dia de reunião, né, mas aqui, aqui não é assim, aqui é quintal do natal, ou natal, ó, aqui é o pé de amora, também tá com pouca folha, né, porque não é primavera, depois da primavera, vai dar amora, aí o morcego pega, e o morcego é bom também, pra depois apitar, né, falaram, mas se tivesse um enxame de abelha, também é bom, mas eu não posso criar abelha aqui, porque eu já tive abelha aqui uma vez, foi bom, mas ela é muito agressiva, né, perigoso, né, os cachos de açaí tá nascendo, ó, aí ontem já tava cheio de tucano, eu fui gravar, o tucano foi embora, eu ia mostrar pra vocês, tá bom? Bom, tchau, amigos do YouTube, é, obrigado por estar sempre assistindo, dá um joinha, inscreve no canal, estamos agradecidos, e assim a gente vai passando o que tá acontecendo aqui no rancho, aqui é o pé de umbu, umbu, tem gente que fala de várias coisas, tá bom? de jurubeba, 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 aqui é pitango, ó, tá um pitangueiro danado, e aqui é onde os passarinhos fazem o ninho, que eu mostrei agora, né, ele saindo, o ninho do passarinho, que ele saiu de dentro, tá bom? Então, esse passarinho é aquele que, ó lá, ele tá de novo lá, tá vendo ele lá dentro? Ele tá lá dentro, ó, tá vendo? A cabecinha dele lá, é por causa do sol, não dá pra ver, eu tô vendo o biquinho dele, tomara que pra na TV, vai dar pra ver. Ele tá com a cabecinha lá na boca do ninho, eu não sei que é ele ou é o filhote dele que tá lá dentro, porque quando é ele, ele já, quando eu chego aqui, já voa. Ô, Dito, tem jeito que você pega aquela escada lá, e aí, no caso, pra mim, chega mais perto do ninho aqui. Acho que é o filhote que tá ali com o bico de fora ali. Ou uma cadeira aí que tiver por aí mesmo. Uma cadeira que aguenta eu. Aquelas cadeiras de madeira. Como é, parece que eu não tô focalizando no ninho. Ah, o ninho tá aqui, ó. Eu tô focalizando errado. Pra sair lá no ninho, ó. A cabecinha dele é filhote, que tá lá na cabecinha de fora, ó. Achou, quer ler? Então pega a escada mesmo. Tá vendo? Eu tava focalizando pra Dumbu, pensando que era o ninho. Olha lá o biquinho dele lá dentro, ó. Só que eu disse pra ele pegar a escada lá, o meu braço já tá duro aqui, de trânsito. Você sabe fechar, Dio? Você sabe fechar, Dio? Só que tem que trazer aqui, pá. Porque agora ele vai trazer aberto. Põe aqui, ó. Cuidado pra não fazer barulho, senão é isso. Aí tá bom, tá bom. Onde que é o passarinho aqui, ó? Já perdi, já perdi. Aqui no foco, eu não tendo a acertar o meu foco. Fiquei certinho no rumo dele, porque você perdeu o rumo lá na cabecinha. Aí, voou. Perdi. Perdi o... Era o pai, eu pensei que era o fiote. Aí, ó, o buraco. Ele voou, ó, como ele tá piando lá fora. Eu pensei que era até o fiote, porque ele ficou tão quieto. Aí, ó, a boquinha do ninho. É o zão do passarinho. Tá bom. Deixa a escada aí mesmo, Dito. Senão vai andar aqui a cabra lá. Tá bom, amigos e irmãos do YouTube? 10h20.